Quando nesse país será que vai mudar essas leis? Pro cidadão de bem as coisas só piorão de vez Uma vergonha revoltante que esse louco fez Tatuou seu nome à força no rosto da sua ex Dizem que as aparências nunca devemos julgar Mas olha a cara do humilhante, fala sina de assustar Não aceitou perder a mina, o que o doido foi aprontar O nome dele no rosto da moça foi tatuar A garota relatou que já tinha denunciado Tentando se afastar desse ex-namorado Disse que pra casa dele levou ela a força Que estranhou ninguém ter visto e nem tentar ajudar essa moça Infelizmente é isso que acontece Quando o homem com caráter pra muitas delas não serve Julgar pela aparência dizem que não pode não Mas olha a cara do rapaz aí de bom cidadão Algumas meninas só vão acordar pra vida Quando tiver chegando lá na casa dos trinta Aí vão procurar um trabalhador com a vida diga Depois de ver quanto tempo perdeu atrás de Zé Droguinha Tem é pena dessa mãe que quantos conselhos lhe deu Quantas vezes te alertou, nunca escutou, não obedeceu Uma mãe desesperada, preocupada com a família Com medo de um marginal que foi namorador da filha Quem mais sofre são os pais e a realidade absoluta Sempre tentam alertar, mas quem disse que os filhos escutam? São essas consequências de se envolver com bandido Tomara que dessa vez essa moça tenha aprendido Medida protetiva, fala sério, é uma vergonha Que proteção é essa que eles dão e nunca funciona? Quem esperar pela justiça tem que entender Só quando quase alguém morrer que alguma coisa vão fazer